Dois fatores dissipam o ar de novidade que poderia envolver o álbum O Tom da Takai, Dec, lançado neste mês de junho de 2018 por Fernanda Takai. O primeiro é que a cantora, em foto de Weber Padua, já abordou há 11 anos, com frescor, músicas lançadas nas décadas de 1950 e 1960 no disco Solo Onde Brilhem os Olhos Seus. 2007, o primeiro gravado pela artista nos intervalos da atuação como vocalista e compositora do grupo mineiro Pato Fu. Uma dessas músicas, Estrada do Sol, Antônio Carlos Jobim e Dolores Duran, 1958, é inclusive recorrente nos dois álbuns, embora o leque estilístico do disco de 2007 seja mais amplo. O segundo fator que amortece a novidade de O Tom da Takai é que, há 12 anos, a cantora carioca Fátima Guedes lançou o álbum Outros Tons, 2006, em que jogou luz sobre a produção autoral menos ouvida do cancioneiro soberano do compositor carioca Antônio Carlos Jobim, 1927 a 1994, sobretudo a lançada na década de 1950. Esse conceito também norteia o disco de Takai, embora felizmente haja somente uma coincidência nos repertórios dos dois álbuns, Olha Pro Céu, Antônio Carlos Jobim, 1960. Capa do álbum O Tom da Takai, da cantora Fernanda Takai, fotos, arte, hard design, mesmo que não só é exatamente original ao cantar Jobim em O Tom da Takai, A cantora sustenta a leveza do cancioneiro de compositor que sempre foi pautado por melodia e harmonia modernas, cheias de graça e bossa, mesmo quando o parceiro letrista fazia drama ao falar de desamor. Além do acerto do canto da solista, o disco é valorizado pela grande interação entre Marcos Vale e Roberto Menescal, idealizador do projeto. Dois papas da bossa nova, Menescal e Vale dividem a produção e os arranjos das treze faixas em que Takai dá voz a quatorze músicas de Jobim, a um único medley no disco. Mas não trabalharam de forma isolada, ao contrário, um toca na maioria das faixas arranjadas pelo outro. Essa interação, inexistente no recém-lançado álbum que reuniu, somente na capa, Marcos Vale com Dory Caymmi e Edu Lobo, dá bossa toda própria ao Tom da Takai. Roberto Menescal, Fernanda Takai e Marcos Vale Foto, divulgação, Kinyumi Bak e faixa realmente bela que merece a primazia de abrir o álbum. Bonita, Antônio Carlos Jobim, Jane Liz e Ray Gilbert, 1964, exemplifica de forma primorosa o diálogo musical travado entre os dois músicos e compositores no disco de Takai. Bonita é inicialmente conduzida pelo violão de Menescal, arranjador da faixa. Até que passado um minuto, o arranjo ganha pulso com a entrada de outros instrumentos, evidenciando toda a bossa do piano solo de Marcos Vale. No medley que conecta o samba à aula de matemática, Antônio Carlos Jobim e Marino Pinto, 1958, com discussão, Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça, 1958, através do arranjo de Menescal, Vale solta a voz, encenando com Taqui o embate afetivo da letra. Fernanda Takai, foto, divulgação, Weber Padoa com canto de pequeno volume talhado para esse repertório que dispensa a roubos vocais, Takai cai com fluência no samba outra vez, Antônio Carlos Jobim, 1954. Levada pelo arranjo de Vale, sempre preciso ao piano, e expressa a sofrência moderna que pauta o raro samba canção só saudade, Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça, 1956. Em contrapartida, a batida quase marcial do samba Eu Preciso de Você, Antônio Carlos Jobim e Aluísio de Oliveira, 1959, dilui o sentimento de solidão explicitado na letra. Já esquecendo você, Antônio Carlos Jobim e Aluísio de Oliveira, 1959 carece da dose exata de melancolia no canto da solista. Não se trata de carregar na interpretação, pois cabe reiterar que as melodias do cancioneiro de Jobim sempre caminharam na direção oposta do drama que dava o tom do samba as canção dos anos 1940 e 1950, mas de expressar com mais nitidez o sentimento de tristeza entranhado no tema. Talvez por isso mesmo o álbum alcance os melhores momentos nas abordagens de músicas que soam leves e soltas, como atesta o harmonioso dueto vocal de Menescau Itakai no samba Choro Ai Quem Me Dera, Composto por Jobim em 1957 em parceria com o compositor fluminense Marino Pinto, 1916 a 1965, mas gravado somente em 1981. Ou o dueto de Itakai com Vale em fotografia, Antônio Carlos Jobim, 1958, feito em adequado clima romântico, sem qualquer traço de sentimentalismo. Fernanda Takai, foto, divulgação, Weber Pádua com edições previstas nos formatos de CD, LP e cassete, o disco soa quase sempre sedutor porque tanto Roberto Menescal quanto Marcos Vale dominam o idioma musical do cancioneiro de Jobim. Esse domínio é nítido no swing tirado por Vale do órgão tocado em brigas nunca mais, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, 1959 para citar somente um exemplo. Apoio 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 Apoio